Eu só te dei a ti Momentos de prazer jamais posso esquecer Se mais te puder dar eu vou ao mundo gritar Quando acabarem as férias somos caminhos de verão Se a chama continuar teu peito a queimar Juntos poderemos sonhar Quando acabarem as férias vamos galopar montanhas E depois no silêncio da noite vamos nascer Nunca irei saber se o amanhã vier e tu não estás Do Brasil ao Japão quero de mão na mão sem parar Só tu podes ver a cor do meu coração Só tu podes ver todo o meu sol de verão Quando acabarem as férias somos caminhos de verão Se a chama continuar teu peito a queimar Juntos poderemos sonhar Quando acabarem as férias vamos galopar montanhas E depois no silêncio da noite vamos nascer E depois no silêncio da noite vamos no silêncio da noite Quando acabarem as férias Quando acabarem as férias somos caminhos de verão Quando acabarem as férias somos caminhos de verão Se a chama continuar teu peito a queimar Juntos poderemos sonhar Quando acabarem as férias vamos galopar montanhas E depois no silêncio da noite vamos nascer Quando acabarem as férias vamos galopar montanhas E depois no silêncio da noite vamos nascer E depois no silêncio da noite vamos nascer Quando acabarem as férias somos caminhos de verão E depois no silêncio da noite vamos nascer